Tava só jogando um pouquinho aqui, mas eu resolvi gravar aqui pra vocês. Vê de qual é que é. A co-daideira, velho. Segurar pra dar um pulo mais alto, pode crer. É só checkpoint? Não sobe não? Demorou, demorou. Mas que lugar doideira, hein, bicho. Puta que pariu, que foda, velho. Bem feito demais o cenário, velho. Vamos ver se você consegue superar meu desafio, ou se vai sucumbir como os outros. Ih, ficou no vácuo, parceiro. É raro, mas acontece sempre, fica suave. Só pra trazer a plataforma ali, de boa. Vai parar, vai parar. Para aí, vagabundo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né. Vai que, vai que. Nossa, a musiquinha é top, hein. Bruno Marcio. E esse negócio aqui? Ah, é só isso? Eu podia ter pego ali a pista no meio do rodê. Vou pegar um elmo agora. Ah não, é a asa. Tem que ter o elmo. Falou as mãos sobre elas, e notou que estavam faltando algumas partes, como se tivessem sido arrancadas. Parecem feitas à mão. Como será que funcionam? Se é que funcionam. Fanúcia? Como que fanúcia isso aí? Ah, não tá faltando nada não. E o negócio aí? Ah, pode crer. Ah, vai pegar os negócios tudo aqui, fi. A mais veloz usava um machado? Porra, era uma pesada. A mais veloz usava um machado. Preciso parar de beber. Ah, que isso aí? Sabe muito. Hum, na cara de varabilha. Uff, lan... 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 Mar... P***. Sai. Ah, então o ataque pesado vai ser com uma chave. fechado. E o resto vai com a espadinha mesmo. Tame. Ataca esse escudo aí, não serve pra nada não. Rastar ele na porrada. Rastar ele na porrada, f***. Sai fora, irmão. Que isso? Ah, agora corre. Despeça. Oculta, botifão. Acabou. Fênix virou cinza, Gério. Só eu posso lidar com esses raios. É mesmo? Agora dá pra correr. Doideira, hein? Doideira, hein? Tô gostando, hein? Misturinha de assassins, de Zelda... Tudo que é bom, f***. Cara, é carioca, hein? Fênix é carioca. O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal. E então, de repente... Tudo cessou. Ah, aqui... Todo controle do mundo. Tá zicando, Zé Oscar, aí. Dale. Já, Elvis. Vamos embora. Bora. TURURURU. Tendo mergulhado no abismo do Tártaro e vivido para contar a história, Fênix saiu triunfante. Sabe muito. O que é isso? O cara é stalker. Com as asas, ele vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir. Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão. Vai saber onde isso aí esteve. Em muitas noites, Fênix contou histórias de um gênio, um inventor chamado Dédalo. E suas asas... Dédalo? Ah, não sei isso. Talvez alguém tenha copiado o desenho, pensou Fênix. Pura sucata. Uh, será que é amaldiçoada? Como é que sobe aqui o negócio todo fechado? Tem nada aqui perto não para a gente estar ainda. Deixa eu ver. Vamos ver. Os bagulho é tudo do outro lado, bicho. Baú épico. Ambrosia. Daqui é a missão, né? Daqui é a missão. Dá para dar uma explorada aqui, né? Desafio do mitico. Esse porra aqui não dá para passar, ué. Olha, caiu fazendo uma cobracinha ali, ó. O que está dando esse barulhinho aí? Não estava te ouvindo, a brosia quando nasce. Vambora, vambora. Cadê a asa para não me nadar mais rápido aqui no Fonuncia, não? Recupera o fôlego, isso. Isso. Aí, ó. Será que o machado de Assis aqui quebra aquele negócio agora? Deixa eu ver. Thumb? Ah, moleque. Agora caíra. Me dê, me dê, me dê, me dê, papai. Ih! Ah, é palhaça, é palhaça. Brincalhão ele. Um vaso? Vou levar comigo por precaução. Agora, mano, tem que dar uma volta, né? Mas eu não vou conseguir chegar lá do outro lado, não. É muito longe. Eu não subo nesses trens aqui e subo. Eu vou morrer aqui, ó. Do lado o negócio? Ai! Eu já estou em terra já, hein. Não vem de pilantragem, não. Eu não vou conseguir chegar lá do outro lado, não. Muito longe. Não pode crer, eu estou vendo, hein. O que mais? Um vaso? Tá... Ah! É um plé de vergonha no vaso. RT, 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 RT. Grande combo, hein. Sabe muito também. Ah! Você tá doido! Cadê o... Não dá nem pra ficar explorando muito, não. Eu não tenho recursos, né? É bom estar indo fazendo as missões por enquanto. Depois voltar pra explorar, porque eu não tenho nem como estar indo nos lugares ainda. Eu não tenho essa sagacidade, né? Que fala. Não vou pular, não. Porque esse bicho aqui cansa muito até pulando essa bosta. Dá lá. Começou a dar bizil já. Já tá dando tilt. Tem que escalar essa bosta aqui, ó. Vamos lá. Tem asa, né, velho? Podia voar. Esse negócio ali confunde muito, ó. Parece que tem alguém te observando aqui. Ah, mano. Você vai parar de subir o bagulho lá no final, bicho? Pelo amor de Deus, velho. Sobe. Desce. Descansa. Vai, filho da puta. Aí. Ela tá de sacanagem, velho. O negócio é ali em cima, mas... Esse negócio aqui não tá liberado ainda não, né? Chega aqui e não dá nada. Era pra ter algum tipo de desafio, alguma coisa aqui, não? Tem nada? Não tem nada. Ah, aí eu destruo os bagulho, né? Deixa eu ver... Então o negócio é ir pra principal mesmo, né? Não tá dando pra fazer muita coisa. Se tu diz, tá dizido. Calma aí que eu tô chegando, a câmera não tá deixando eu ir muito não, mas... Vamo lá. Ai! Calma. Tô cansado, eu não consegui correr. Não, o negócio tá tudo fudido, né? Cadê o gafanhoto? Cadê o gafanhoto? Cheguei, cheguei. Eita, porra! Aí fudeu, hein! Tô preparado não, hein? Tem nem educação, velho. Talvez se eu atacar de surpresa. Isso é um gênero, hein? Não adiantou não, mano. Não adiantou não, Zul. Queria tá te falando, ó. Ah, não tô conseguindo bater. Bate, burro! Ah! Ah, agora destravou, né? Fica da puta. Não quer bater, não? Caralho, o jogo tá doido, velho. Ah, é porque eu tava segurando a LT. Aí. Oxi! Bugou, meu. Não entendi nada. Aí, ó. Já drogou o item, já. Isso daí é bom. Isso é bom, isso é bom. Já, foi no braço, já. Ah, é possível, sim. Heracles, o mais poderoso dos mortais, matador de feras, desafiou Hera e realizou o impossível usando essas braçadeiras. E agora? Elas estavam. Tão bolado, hein? A pose de halterofilista dele. Ah, tô doidão. Caralho! Ah, haha! Esse cara tá de sacanagem, mano. Que porra de jogo é isso? E a pedra tartaruga, velho. E, Fênix, depois de bravamente derrotar a Górgona que emboscara a Heracles. Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heracles? O nome é esse mesmo? É, sim. Tem muita gente que confunde. Que coisa! Hum... Soa muito estranho pra mim. Estranho é uma águia comer seu fígado. Não me lembre disso. Caralho! 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 Muradis! Vocês... Tenham mortos! Deu porrada no outro Sai Pensei que ela ia jogar alguma parada Tami, Tami, já era Nossa Ele já foi pro caralho Isola, isola Isola Oi Já, é óbvio Essa musiquinha japonesa aí tocando Eu não vi pra onde que foi não Como é que eu vou perseguir Cadê, cadê o bicho, cadê o bicho Eu miro, eu miro Toma Que isso, eu isolei o bicho Ai, otário Dá, dá o combo, dá o combo, dá o combo Cadê o melhante, cadê o transeunte ali Vem cá vagabundo Ui, breco Não, não sobe, não desce Não, não posso pular na água não É, tá, é ali em cima Nossa, eu já tô morrendo Ah, deu bom Olha a minha frente Isso Isso Não, é por que que não pega tudo Vai deixar a metade ali Vai na frente Ah, pensei que o cara tava aqui O cara tá de sacanagem Cadê ele E o que é trem ali em cima Será que é útil É útil Cadê, cadê Ah, moleque Ah, mano, esse cara tá de sacanagem Ah, mano, esse cara tá de sacanagem Ah, moleque Onde você escondeu, meu filho Persiga Eu não sei nem onde que ele tá Como é que eu vou perseguir Opa, tá um negócio ali no meio da água Tá brilhando É interessante Ai, daqui é Ai, daqui é Ai, daqui é Ai, meu Deus do céu Abre com a força do ódio Ah, meu, tem que ficar aqui em cima Tem que ter dois Nossa, não dá tempo não Ai, o cara tá lá dentro mesmo Essa porra Olha só, véi Se ele caiu naquela câmara subterrânea Vou salvar você Eu prometo Nossa senhora Ele morreu Aonde o cara vai também Tá de sacanagem Deixe-me ver se eu entendi Em vez de seguir para o templo de fora Com o oráculo Fênix saiu correndo atrás de um estranho Fênix Né Eu nem entendi não Borra Eu nunca tentei de vista O fato de que estava cada vez mais perto Do templo de Apolo E de uma solução Para a maldição terrível Que caíra sobre seu irmão E os outros soldados Ah, que boa ideia Também vou passar a usar a narrativa Para encobrir meus erros Zeus, ótima pessoa que é Convinceu sua primeira mulher A virar uma mosca E depois a devorou O quê? Foi isso que aconteceu com o Métis? Achei que ela tinha ido Visitar a irmã na Babilônia Confia Encontra um ponto Aumenta um ponto Né, passia Soltei para nós Ih, rapaz Não gosta não, né Aí, ó Só ler a mensagenzinha Aqui, peraí Mas como é que eu miro? Ah, pode crer Demorou, é, mas Demorou, é, mas Ih, desci O negócio já Já der Ah, vou ler Ai, eu ativei esse negócio Eu tenho que deixar esse trem aqui, será? Acho que é, hein Ah lá Ezoa Nossa, burro Jogou trem lá embaixo, mano Desce outra Desce outra aí Aí, ó É disso aí que eu tô falando Opa Perdi o botão errado Será que eu vou precisar de mais? Não É um negócio aqui Do seu lado Pra você levantar Você pega outro, bicho Você tá de sacanagem Aí, ó Joga lá Só de precaução Só vai que tem mais coisa lá, né Opa Tô vendo, hein Tem item aí? Porra Cadê a caixa que tava aqui? Tá de sacanagem, mano Opa Que isso, mano Que ignorância Vambora, vambora Para usar a força Preciso mais do que Ginga, pequenino Vamos ver se você tem controle Quem é você? Apareça logo Ah, falando em flecha Eu lembrei da piada Que, ó Seu brigado, né Tinha três arqueiros, tá? Três arqueiros Um japonês Um americano E um brasileiro Eles colocaram Um melhante Um cidadão Com uma maçã na cabeça A tantos metros de distância Primeiro o arqueiro O japonês veio Pegou seu arco Se empuxou a flecha Tuf Apertou no meio da maçã Ele falou I am samurai Daí veio O arqueiro Americano Pegou seu arco Flecha Mirou Atirou Tuf Deu no meio da flecha Do japonês Falou I am Robin Hood Depois veio o arqueiro brasileiro Pegou sua flecha Tava bebaço Bebaço de tudo Pegou sua flecha Mirou Atirou Tuf Deu na cara do cidadão Falou I am sorry Horrível Horrível Vamos para o gameplay Pelo amor de Deus Nossa Tá constrangido Tá Tá Um constrangimento Pelo amor de Deus Fala um absurdo Desse Nossa E galera Só responder Um negocinho Aqui Não vi nem que Cabrio Dá para você passar Que eu estou vendo Ah Então aí Uff É um mestre Pode abrir Pode abrir Tem que acertar Na outra Lá também Isso é deixa Vai Que isso Isso é deixa É um bagulho doido Pequenino Talvez Você sobreviva Sabe Muito Ah Moleque Aqui eu já estou ligado Também Aí já Fiz Merdinha Cadê? Cadê? Cadê meu prêmio? Ah Tem um baúzinho Falando Cadê? Partiu Opa É só para soltar Só para soltar Os blocos Demorou Demorou Oh Burrice Aí Só para soltar Só para soltar Só para soltar Acabou Tão um acidente Pace Tá rodando Ele Ai Quase que eu caio 8-2 torna o asa ali, pô A POWER Ride a delight Segure x para usar as asas Vai potencializar essa velocidade Tenha cuidado, isso consome vigor Esse Tudis ta dizido Eu ainda prefiro o sistema de mapa Mapinha que fica ali em cima do que esse de bússola Muito mais Com a agilidade de Aquiles A velocidade de Atalanta A sagacidade de Odisseu E a força de Heracles Fênix Estava pronto para enfrentar tudo Que o futuro lhe reservava Sempre estive pronto É isso? Ele vai ter que se virar só com isso Pfff, boa sorte Ah, ta desmerecendo Estou quase no oraculo O desejo de salvar os companheiros E o irmão Fortaleceu a determinação de Fênix Fácil demais Caralho Caralho Tem toda uma civilização aqui em baixo Nossa, agarrei na pedra Mas meu fôlego ainda ta... Uuuuh, olha um grifo lá em cima Meu fôlego ainda ta uma porcaria Também não se pode ter tudo Também não se pode ter tudo Opa E ai queridão Corre mesmo Caralho Cara, faz umas estátuas fake Mete o louco aqui Vambora, vambora Eiii, tem uns cocuruto aqui ó Uuuuh Já chega a lampar Pã na porrada aqui ó Pã na porrada Tovara que me estranho morra Metendo a porrada porque Isolou Já foi também Já foi também Ó o cara tava aqui eu sentando a machadada fi Relaxa papai Vem com nós, vem com nós Falou disso Então Estou saindo Fênix Que nome diferente Agradeço a ajuda Fênix Ainda vem me tirando ainda bicho Belos Braceletes Iiii, cê não vem não hein Que ideia é essa? Eu também Fica naquela direção Cara Esse cara aí é um paspalhão hein Bota fé não Olha lá Roubou meu bracelete ainda Olha que otário Tô ligado Tô ligado Toda boa ação vem com punição Nuque golaço Nuque golaço Eu sei bem como é garoto Você faz tudo que pode por iris E o que recebe de volta é só traição Não consigo arrastar o negócio não Não consigo arrastar o negócio não Como é que foi um anúncio isso aqui? É área de boss? É igual a Dark Souls? Ah não Vai rapaz Liberou nada não? Então vamos continuar daqui no próximo vídeo hein Cadê? Deixa eu dar uma salvada aqui de lives Ih, não dá pra salvar É isso aí, vou encerrando aqui e depois eu volto É nóis